Antes de começar o vídeo, eu queria mandar um salve pro Miguelzinho do RJ aqui do Rio de Janeiro Salve Miguelzinho e um salve pro Alvin Campos de Santa Cruz do Rio de Janeiro Rapaziada, salve aí, obrigado aí por assistir o canal Mano, se você quer receber um salve, chama lá no direct do Instagram Interage com os stories, tô sempre postando Quem mais comentar, quem mais interagir lá no Instagram Vai ganhar um salve aqui no vídeo, beleza? E fala rapaziada pro meu canal! Suave no grau? Não, até RJ na área Vídeo de hoje rapaziada, vamos estar partindo agora Para o Rolê ZN, mano do céu, tá muito frio Mas nós estamos indo no Rolê ZN gravar aquele conteúdo brabo Aquele motovlog do jeito que vocês gostam Vamos que vamos rapaziada Chegando lá no Rolê ZN, eu volto com as gravações Que hoje tem muito grau, corte, bololô Tudo que tem no ZN, mano, que vocês estão ligados Vocês devem ter percebido, né mano? Deve ter percebido que minha moto, como tá sem retrovisor Quebreu no último Rolê ZN de semana passada Entendeu? Vou comprar um agora aí pela internet E esperar chegar Mas enfim, mano, até que eu gostei Que ela dá um monte de chance em retrovisor Eu acho que o retrovisor, acho que ela fica meio estranha Acho que ela fica meio feia, mano Bora, deixa o carro passar Puxar um grauzinho aqui Será que sobe um grauzinho? Será que sobe um grauzinho? Será que sobe um grauzinho? Brozinha tá chamando, filho Tá correndo Vambora, vambora Olha, olha o Dora, olha o Dora Ai, papai Acelera, brazinha Tô atrasado pro Rolê ZN, mano Vai dar 1h10 da manhã Já são 1h07 Ainda tô partindo, velho Vambora, vambora, vambora Vambora, 120 na subida Vambora, vambora Acabamos de entrar aqui na Brasil agora Vamos passar aqui agora pela primeira passarela Mano, sinto que esse ZN vai dar bom Acho que esse ZN hoje vai dar bom, tropa Vai dar bom O ZN hoje vai ser maneiro Bom, o último ZN aí Se vocês olharem o último vídeo aí, mano A gente passou no meio do Galá Que só tinha mato, velho Floresta, tudo escuro, nossa Não gostei muito do último não, mano Na rota Não gostei da rota A gente foi lá pra Vista Chinesa Mas assim, a rota que a gente fez Eu não gostei muito não, mano Entendeu? Mas ele foi maneiro como sempre Com o Galá ZN sempre maneiro, mano Não teve problema Não teve fuga, não teve nada Entendeu? Valeu a pena também Não vale só a pena não Que eu não tenho fuga de polícia As paradas não, mano Mas foi maneiro, foi maneiro É, trava passando aqui agora Tá piscando, mano Caralho, não consigo ver Por causa do retrovisor Tá piscando Tô aqui pro dentro do manguinho É aqui direto? Caralho, velho Eu ia direto, tá? A gente ia direto aqui dentro Vai, filho Sabe nadar? A gente ia cair aqui dentro, tá? Isso não fala Piamos direto no Rolés 11N Piamos direto aqui Deu mal de fato Quando a gente sempre pia Aquelas coisinhas que vocês estão ligadas Coisinhas mais pra frente Ai, papai Olha a exenizada Fala, viado Oi Apareceu, bebê Tá melhor, mano? Vem pilotando? Não, mas tu vem pilotando? Oi? Tá pilotando? Não, tô de carro com a minha Ai, perdi Tranquilão, viado? Mas tá bem mesmo, mano? Ó, carinho na areia Às 50 Quebrei esse outro Todinha aqui, mano Que merda, hein? Demorei operar E a grosão Deve ter que tirar a cartilagem toda Tá osso no osso, velho Caralho Mas vai ficar bem, vai ficar bem, mano Já tá melhor O pior já passou Já é Tá ligado? Pode ficar, mano Tamo junto, mano Vamos continuar aqui gravando pra vocês Aqui, ó Que nós acabamos de chegar aqui no Rolés 11N Vocês estão ligados, pai Eita CB1000 CB1000 Zera E olha se eu acho os parceiros aqui, mano Rapaziada, como? Que sempre pia no... Valeu, velho Cadê o moleque? O moleque falou que ia vir, mano Só que eu não sei cadê o moleque, mano Ó, botaram até o somzinho lá Com música tocando Rapaz, estão ligados Enfim, rapaziada Vamos parar a motinha aqui E disparar o Rolé e partir Que provavelmente ainda deve ter muita gente chegando Eita aí, parceiro Poxa, aí foi bom no CB1000, hein, filho Pega Pega, meu filho Tá boladão, tá boladão Vambora, 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 rapaz Vamos liberar a rua Tamo junto, mano Valeu Só pra pachê, hein, tropa O Rolézinho não é pra pachê, hein Eita, caralho Tô escutando só um portadão, velho Pega, 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 pega Ali, ali Só um portadão, filho Só pra pachê o Rolézinho, hein Pega, 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 pega Muito cheio, como sempre Muito lotado, mano Ó, soltaram fogo, velho Eita, caralho Queima de fogo e tudo Eita, caralho A gente soltou até queima de fogo, mano Eita, zero Vai andai, vai andai, vai andai Vai andai, vai andai, vai andai Vai, pai, pega Pega, pega O pneu tá barato Como que vamos, tropa Vai fluir, pai, vai fluir Como sempre, muito cheio Muito lotado Vai Tropa transciosa pra como Puxa o bonde, diretoria Puxa o Rolé O Rolézinho tá andando Que Deus abençoe o Rolé, rapaziada Vamos que vamos Que hoje é tudo nosso O Rolézinho tá andando mais bonito Vambora, vambora Caralho Ah, não puxou Ó o grau de XR Ai, matou Os amigos tá enfiando no grau, filho O inimigo tá afiado no grau Acho que é esse Ó o corte Ó a galera A Triunf O Rolé hoje tá cheio, rapaziada Muito cheio Muito lotado, mano Tamo tranquilinho aqui na frente Por enquanto Tá muito maneiro hoje Eita, galera Eita, galera Eita, galera E chamando o corte, filho Os caras aqui da diretoria Gastando onda pra caramba, velho Os caras gastando onda Gastando muita onda Ó, toma de coxa Toma de coxa Toma de coxa Caralho, mano De polícia eu fiquei sem reação, velho Que eu não vi eu tô de moto Se eu fiquei sem reação, você não vai ver Que eu não vi eu tô de moto Só as nave Caralho, ó o moleque Ó o moleque Tudo que eu mandei pra gravar Tá maluco, filho Muita moda, muita moda Muita moda Ô, festival de buzina Biii Festival de buzina Biii Biii Caralho, Zene Zene veio pelas grajões Já queria pra guai Estrada da morte Meu Deus do céu, tropa Caralho, mano Isso é um maluco Se tem um caminho Que eu nunca indicaria Trabalhinho pra cá É pra cá, mano Porque, mano Essa estrada aqui é muito sinistra, mano Muita curva Muita curva, mano O bagulho aqui é doido, rapaziada Caralho, mano Não olha pra ter vindo pra cá, não, Zene Na moral, Zene Não olha pra ter vindo pra cá, não Mas vambora, vambora Já tamo aqui, já Tá vindo pra deixar bater, mano Atenção Passando aí, rapaziada, ó Mano, eu vou esperar o rolê Zene passar Porque, parceiro Aqui é sinistro Vou esperar o rolê Zene passar Melhor, né? Mais seguro Mano, é muita moto, velho Muita moto, muita moto Tá maluco, rapaziada, ó Vocês teram uma ideia, mano Conta aí, quantas motos aí Conta aí, conta aí, conta aí Quero ver, conta aí, conta aí Tá contando, tá contando Já deu quantos aí Vai, conta mais, conta mais Conta mais Tá maluco, mano Para de moto Caralho, velho Muita curva, rapaziada Meu Deus do céu, mano Eu odeio vir por aqui, mano Nossa, velho Se eu soubesse o ódio que eu tenho nesse lugar aqui Mano, é muito chato, mano Aqui é só curva, rapaziada Só curva, 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 curva Curva, curva Curva e mais curva Meu Deus do céu, mano É muito chato, mano Tem que ter muita atenção, rapaziada Só curva Tá louco Tá louco Caralho, mano Bota a mão na placa, cara Caralho Qual foi do cão aqui, mano? Qual foi do cão aqui, mano? Será que deu alguma merda? Os caras tudo metendo contra a mão, mano Ah Tá explicado Pô, os caras querem já passarão, mano Ih, caralho Polícia, lá Não deixou passar, não Vamos ter que ir pelo outro lado Vamos ter que ir pelo outro lado Caralho Olha lá A blitz dele lá, ó Deixou ninguém passar Caralho, velho É, tropas Esse é o rolê ZN Mano, namorado, velho Esse pôr vai sem capacete, cara Será que eles Como é que eles têm capacete, mano? Pra deixar na mão, qual a ideia, velho? Pra ficar mais bonito Será que é mais bonito e tem capacete? Mano, capacete é segurança, rapaziada Mano, usem capacete principalmente em um rolê perigoso como esse O tanto de gente que eu já vi caindo, mano Tendo, pô, lesão Ter alguma fratura Craniana, que se fala, né? Ai, caralho, esqueci o nome Talmatismo craniano Lesão na cabeça Por conta de capacete Pô, perdi um amigo, mano Por causa disso O moleque era um dos meus maiores amigos aí No Fast Nation 1 Por causa que ele tava sem capacete A batida nem foi tão forte assim, creio eu Mas, pô, ele caiu e bateu a cabeça no chão Caiu de mau jeito Então, mano O moleque não resistiu, mano Então, assim, mano Tem que usar capacete, tropa Usem capacete, mano Não vai nessa onda que ficar sem capacete é bonito Que tu é mais brabo Que tu é mais estiloso Porque, mano Os maiores prontos do mundo Os mais brabo Entendeu? São os que competem usando capacete Normal Então, usem capacete, tropa Por favor, mano A TRJ tá pedindo pra vocês Curem da sua saúde Cuidem da vida de vocês Na vida é só uma Creio eu, né? Não sei Se você acredita em reencarnação, enfim Será que deu pior? Mano, eu vou seguir, mano Tô indo pra lá Ai, ai Os policiais só querem isso Uma aventura Uma diversão Eles querem uma aventura e uma diversão Caralho, mano Que loucura Rapaziada Vocês viram que, mano Eu dei de maluco ali atrás, né? Dei de maluco Caralho, mano Conta pra rapaziada aqui Qual é? O roleta onde? Tá muito longe já? Tá, é maluco Mano, eu dei de maluco Geral ali recuou Como? Fui sozinho, mano Fui sozinho Os policiais assim Pá, acharam meio estranho Mas como? Pô, vai lá, vai lá, vai lá Porque eu fui no que eu fui, entendeu, mano? Enfim, mano Vamos achar o rolet agora Que eu não sei cadê o rolet, cara Meu Deus do céu Achei o rolet, hein? Achei o rolet, rapaziada Já tô vendo meus amiguinhos, cara Me amiguinhos, me esperem Não quero ficar sozinho Esperem, meus amiguinhos Cheguei, cheguei, cheguei Estou de volta ao rolet ZN Cheguei, tropa Ai, meu Deus do céu Já tem gente voando contra a mão Porque deu ruim Ai, deu ruim Que isso, velho Não foi do caô, mano Mano As polícias fecharam tudo Caralho, velho Enfim, mano Vamos seguir o povo, né? Vamos seguir o povo Não sei, vamos seguir o povo Qual a ideia, mano? Que tá todo mundo parado ali, velho Qual a ideia? Qual a ideia dessa rapaziada Tropa, essa tropa toda parada aí Tem polícia lá? Hã? É que era polícia lá Que coisa não é, gente Será? É, eu lembro daqui Não, eles pararam A gente foi mais pra lá, pra frente Ah, eu quero ir pra casa, mano Vamos começar Dirija-me o segonista Preciso ver o caminho Tira a opção de rodar De rodar esse negócio Que tava fazendo Deixa eu ver Vai Não, não, deixa eu ver Vamos dar Vamos dar Vamos dar E volta Toda hora Infelizmente aí, cara O rolé se dispersou Encontrei uma rapaziadinha Mas aquela rapaziadinha Ela tava já tentando Tipo assim Tô caguejando pra caralho Mas isso é frito Acabou com a tremenda aqui, velho Mano Eles tavam tentando Arrumar uma rota Pra voltar pra casa Só que, pô É A polícia cercou tudo lá, mano E pra aquele lado Ali de Jacarepaguá Barra Tacuara Esses lados aí, mano É Eu acho maluquice, velho Porque, mano Quando os caras vão pra lá Sabe que vai pra lá E vai ter merda Vai ter merda É certo ter merda Primeiro que eu falo Os policiais vão cercar, mano Vão cercar Entendeu? Os policiais dali São muito sagais Eles se comunicam muito Entre eles ali E os caras cercam, mano Entendeu? Aí começa o GTA E aí, pô Entendeu, rapaziada? Enfim, mano Nesse momento agora Eu tô indo pra cá Nem sei onde que eu tô, mano Tô olhando o GPS Pra vocês terem uma ideia Tô indo pra casa Mano, espero que vocês tenham gostado Aí do conteúdo Se você gostou Curte, compartilha Se inscreve no canal Isso foi o Rolé ZN Tamo junto, tropa Falou O Hospital Salgado Filho Ah, é aqui que é o famoso Hospital Salgado Filho Hehehe E aí, cara Caralho E aí, cara E aí, cara